Era assim de novo, cheguei Tô tendo uma campanha do 2019, que alegria né Agora aqui, não sei que eu vou cantar muito bem Aqui é pra minha mente mesmo que eu vou cantar Se as meninas de hoje não querem saber de nós Só querem saber de grana no bolso Mas o R7 vai ganhar 100% é por cento R7 Quer saber que o dinheiro no bolso vocês querem né Mas essas meninas não vai dele lado, por meu lado não O R7 é doido, vai bater pão quanto é platão Que você ser fogo, eu posso ser fumaça O partir de hoje, ninguém é dele não Outro não é que o bolso é dessa mulher Essas as mulheres daí de hoje Comigo pode contar Que no querer dinheiro sai a tiquei dele lá Sou bonito, sou, sou Mas eu não quero que ninguém me ama Ou ninguém a não me ama Mas esse R7 vai tocar no coração O que dela é cada mão Mas esse dia de hoje De você ser fumaça Eu posso ser resposta de fogo Reposta de massa Resposta de tudo Mas e de você? E você ser arma Eu posso ser bomba Aqui somos parte da paz de hoje E você ser massa Eu posso ser tudo o que eu quiser Meu coração tem uma marga pra você Tchau, tchau galera Isso é do meu coração Agora eu não sei que você gostou lindo Tchau Fica todos com Deus